Oi, eu sou Sonic Lendário e eu sou o oriço sim, o mais rápido, o mais forte, o mais compreende que já conseguiu chegar nas terras de cima e é hoje que eu vou conseguir com a velocidade, então fique com o vídeo. Eita, fique com o vídeo. Ha, cheguei pra acabar com todos e agora eu só tenho meu próximo objetivo, meu próximo objetivo é chegar nas terras lá de cima e eu vou conseguir, conseguir, vou conseguir sim, porque tem um corrimão, muito, muito. Aqui é onde o pessoal chega de viagem. Ah, me falaram que tem outros mundos por aí. E nesse corrimão, ah, é nesse corrimão dali, é onde começar a festa. Me falaram que é lá. Eu tenho dois amigos que o nome dele, um deles é Sonic e outro é um tipo um Sonic baixinho. Meio azul, claro. E eu já sou lendário. Sou Sonic lendário. Meu nome. Agora vai, agora vai. Ai, consegui pegar o corrimão. Agora eu só tenho que acertar aquele outro. Ha, isso vai ser moleza. Consegui. Ha. Eu sou muito, muito rápido. 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 Uou. Eu tô quase caindo. Mas eu vou ter que acontar. Ali, ali está o final. Ah, vai. Vai, falta pouco. De novo tipo que será aqui? Só que peguei pelo jeito. Mais fácil. Ali. Uou. Uou, 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 uou. Uns caras muito fortes aqui. Mas eu arrisco Tudo Acertei Eu não posso errar agora Consegui Eu vou chegar Rápido Consegui De prima Vamos dar uma espurada Tem muitos balões aqui Será que eu arrisco? Vamos lá Errei Eu arrisquei Oh não Aquela ilha Não Eu vou pelo outro jeito Então Corre então Um Dois Vai Comecei Agora tem notícia Rápido Rápido Mas sabe do que a luz Mas sabe do que a luz E meus amigos Graças Ficam cantando essa música O dia a dia inteiro Eu quero explorar Tem muita mais coisas novas Lá Eu tenho que explorar Eu quero explorar Então Pra explorar Eu tenho que acertar nos balões E cair no colomão Isso vai ser um treinamento No entanto Tem que ser rápido Vou subir Ah Vai Vai Eu vou ao contigo Uh Yes E agora Eu tenho que acertar Uh Todos esses balões Eu acertei Agora Pimba Ai Não 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 Nossa Deu Cui Ah Vou tentar pelo jeito Da viagem Ah Consegui Ah Mas eu vou Descubrir Isso de novo Eu vou usar Um dos meus Poderes Wax Uai Eu parei Muito Ah 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 Sempre tem um jeito De ferrar tudo Ah 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 Eu vou ter que dar um jeito De conseguir O meu Street Com o meu street Ah Acabei de passar É aqui Consegui Vai por aqui É Eles vão adorar Quando Eles vão Se arrasar Quando eu aparecer Aqui no Eles souberem Que eu apareci No canal Do Lucas O Luisa Manuel Bota Santiago Muito bom Esse canal É um dos melhores E aí Consegui Agora sim Vai Lá Vamos lá Agora sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse street é bom Uh 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 E aí E aí E aí E aí É pra cá O que é isso Ai Ai Agora eu acho que Vai Foi Tem que tentar Tem que Conseguir Não Não Coisa chata Ali Tá Intenso Consegui Ai Togra Ai Togra Eu tenho que acertar O corrimão Não Eu tinha conseguido Ai Agra Eu vou ter que conseguir Aqui ó Tá pra lá Corre Tem que ser rápido Ei Peraí Puxa Tá Tem uma fogueira Aqui Coisa top Mas agora Eu vou vazar Aí Consegui Agora Eu Consegui Já vai Agora sim consigo Agora lá vou Estourei um Ai Não Não Para 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 Escorre Mas eu ainda Vou ser Um Sorriso Mega Lendade Com o meu pai